O que é o senhor? 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 E depois teremos, eu farei um comentário àquilo que for dito e depois passaremos também à participação que acho que esse é o objetivo principal destas conferências, desde as conferências do Partido Socialista, é também abrir para ouvir a vossa opinião e os vossos comentários. Portanto, eu participei desde já ao Sérgio. Boa tarde a todos. A ideia é que vim a falar sobre a liberdade, de modo que não estou bem ocorrendo dessa coisa da expansão dos direitos fundamentais. Com a vossa compreensão, vou falar sobre a liberdade, que era o tema para o qual me preparei um bocadinho. Havia um embaixador aqui em Lisboa, que já morreu, e que dizia que as intervenções devem ser como as saias das senhoras, suficientemente curtas para captarem a atenção e suficientemente longas para cobrirem o tema. Eu vou dizendo estas graçolas porque não sei se um dia deste o sentido do humor não será ilegalizado, seguindo o destino do piropo. E, portanto, eu acho que estas gracinhas são muito pertinentes. Devo-vos dizer, vocês estão sem rir, mas eu lhe a visto muito a sério. Porque a liberdade no fundo o que é? A liberdade é a ausência de coação. Historicamente, quem são os agentes da coação? O Estado, a Igreja, o Pai, o Marido e o Homem Branco. Foi a lista sobre a qual eu achei que se podia, razoavelmente, nestes 15 minutos, discorrer um pouco. Hoje em dia, felizmente, uma parte crescente da população está liberta da desigualdade extrema, que era inibidora da liberdade. A liberdade é algo puramente formal, se não existirem as condições materiais mínimas para que ela possa ser exercida. Também construímos, com a invenção do Estado de Direito, outra construção da civilização ocidental de que nós somos herdeiros. Construímos todos os mecanismos que, através dos direitos fundamentais e, sobretudo, os direitos de liberdade e garantias, proteger o indivíduo isolado do Estado, todo poderoso, e de todas as entidades privadas, cujo poder é tão grande que se assemelham ao Estado. Eu acho que os adversários hoje à liberdade resolvemos, historicamente, estas formas de opressão e de limitação e de constrangimento ou de coação da autonomia individual foram resolvidas, mas temos outras ameaças à liberdade. E eu acho que as grandes ameaças à liberdade hoje em dia, sobre as quais eu acho que era interessante nós falarmos aqui um bocadinho, eu diria que são a autocensura, a intimidação e a corrupção. Corrupção não na aceção da venalidade, mas corrupção no sentido das pessoas não dizerem o que pensam, porque dizerem o que pensam não coincide com os seus interesses. Eu gosto de falar através de exemplos e de aforismos, e lembrei-me de falar aqui da matança do porco. Ora, a matança do porco é uma dasquelas coisas que hoje concita a versão generalizada. Para os nossos padrões culturais é relativamente chocante, agrida a nossa sensibilidade, aquele festim, aquele festim sangrento, que é a matança do porco. E se nós formos às redes sociais, enfim, as patrulhas do politicamente correto têm andado ocupadas com a Torada e com outros temas, não se lembraram da matança do porco, mas não é por acaso que eu fui buscar a matança do porco. A matança do porco. Um festim de sangue milenar, em que as famílias, os nossos avós, os nossos bisavós, que não eram psicopatas, eram pessoas simples, todos os anos viviam com imensa alegria a matança do porco. Hoje em dia, não viveram para conhecer as redes sociais, hoje em dia seriam vítimas de bullying nas redes sociais, seriam insultados, meia dúzia de, quer dizer, as patrulhas que policiam o politicamente correto, tratariam de lhes explicar que as novas gerações, as gerações contemporâneas, colocam-se num patamar moral superior e não deixariam de lhes fornecer umas lições sobre o caráter reprovável da matança. A matança representava o quê? A matança do porco era o momento em que anualmente as famílias, que eram também pequenos agregados económicos, se congratulavam, festejavam o facto de terem sobrevivido mais um ano à fome e de serem suficientemente ricas para terem um porco para abater. O porco era comido em molestíssimas proporções, partes do porco que nós hoje nem concebemos que pudessem ser ingeridas eram também comidas, aproveitava-se tudo, comidas se diz do porco. Os nossos antepassados eram tão pobres que eram praticamente vegetarianos, não andavam a chatear os que comiam carne, eles próprios gostaram imenso de poder comer carne, mas a verdade é que era uma espécie de vegans avant la lettre, porque não tinham dinheiro para mais. Eram subnutridos, eram pequenos, sofriam de patologias terríveis associadas a uma dieta pobre, mas a verdade é que fundamentalmente comiam legumes e também tinham que comer pão, porque sem hidratos de carbono não tinham energia para a vida brutal que era a deles. Esta vida, esta existência tristónia muito castigada, era animada com um bocadinho presunto que se atirava para dentro do caldo e era assim que os salvagens do passado faziam estes festins de sangue, indispensável para a confecção do chouriço, como é sabido, ficariam todos pasmados quando hoje, se hoje estivessem cá para ouvir as lições que lhes seriam administradas pelas comunidades que adotaram como sua característica identitária mais saliente a defesa dos animais e o combate a instante de carne animal. O que é interessante pensar é que não eram só os nossos antepassados, gente humilde e castigada pela vida, que se dedicava à matança do porco. Matança do porco é um festim milenar e não custa nada imaginar que o Sócrates, o Platão e o Aristóteles também gostasse imenso da matança do porco. Portanto, nós estamos aqui numa conversa em que vamos ser forçados a debater a filosofia, a política, a cidadania, a demagogia, a tirania e só podemos ter esta conversa aqui entre nós, porque essa rapaziada que apreciava a matança do porco nos forneceu esses conceitos, seus quais não há nenhum exercício intelectual que verdadeiramente vale o tempo que com ele é consumido. Portanto, temos uma dívida enorme e talvez pudéssemos lembrar a estes novos exércitos, estas hordas de ressentidos, de amargurados, de indignados, que há 10 anos a esta parte querem elevar através de uma espécie de bullying nas redes sociais, que é o seu território por excelência, embora já comecem a capturar a academia, querem elevar moralmente a civilização e esqueceram-se da enorme dívida que a civilização tem não para com eles, mas para com Sócrates, Platão, Aristóteles, Plutarco, Patássio e Desnubo Fonte, gostavam muito de saborear o porco. Depois do vestim, depois da carnificina e de onda, que hoje ofende a nossa sensibilidade. Liberdade é o quê? Liberdade no tempo destes polícias do pensamento. Liberdade é continuarmos o teu, enfim, beneficiando, uma das grandes vantagens da cultura ocidental é podermos estar aqui e dizermos o que nos apetecer, de acordo com as nossas convicções, às vezes provisórias, porque evoluímos, é o resultado do diálogo, e amanhã podemos ir, podemos ir todos para casa tranquilos, não vamos ser incomodados, não vamos ser reprimidos. Dizia o Churchill, que também tinha as maiores reservas sobre a democracia, mas que não lhe ocorria viver em outro sistema, dizia, bem, a vantagem da democracia é que quando tocam à campainha de madrugada sabemos que é o leiteiro, e é isso. Nós podemos aqui dizer o que nos vai na alma e refletir sobre o nosso tempo, e sabemos que nenhuma consequência grave daí poderá devir. E isso é um resultado da civilização ocidental. Eu acho que, para todos, nós hoje percarremos uma culpa a qualquer esquisito em relação à civilização ocidental, como se tivéssemos algum motivo para estarmos envergonhados da civilização ocidental. O que é o politicamente correto, o que são as tribos identitárias, que andam para a frente e para trás, fazem-me lembrar os bispos do século I, que eram uma espécie de chefes de bandos de húligas, que partiam templos, perseguiam pessoas, entravam em casa, que amavam livros. Há sempre, em todas as épocas, há sempre quem aspire a instalar-se num patamar moralmente superior, e daí infernizar a vida ao seu semelhante. Foi assim no século I, e assim no século XXI. Primeiro, e combatê-los é a nossa obrigação, combatê-los em defesa da cultura, em defesa da civilização ocidental. Seja ela a história do Matança do Porco, ou outras características culturais, coisas que nos vêm do passado, que nós herdámos, não aparecemos aqui de geração espontânea, a nossa liberdade é justamente essa. Travarmos um combate em defesa da civilização ocidental. Eu digo ocidental só para não dizer em defesa da civilização, porque realmente a civilização na qual toda a gente quer viver é ocidental. Por isso é que há pouco, falava-se nos momentos migratórios, e há imensa gente que vem para cá e há pouco a que vai para lá, é para alguma coisa. No entanto, a civilização ocidental está doente, porque há uma espécie de ódio que nós temos a nós próprios, temos um ódio a nós próprios, temos um ódio ao passado, temos um ódio à nossa cultura, temos um ódio irracional contra a cultura ocidental. Eu acho que as tribos identitárias, o politicamente correto, tudo isso nasce... Não há uma designação ainda, não há uma designação para esse fenómeno cultural de grande importância, é o mais importante. A gente agora está aqui a falar da polícia política, não há nem voltar a ver, se Deus quiser, polícia política. Mas as quadrilhas do aperfeiçamento moral, essas existem, essas existem, funcionam pela intimidação, funcionam pela repressão, e as pessoas são educadas na autocensura. Algumas não há nada a fazer em relação a elas, porque concordam sempre com os seus próprios interesses, e portanto não pensam, não dizem o que pensam, e isso é uma forma de corrupção moral, de corrupção intelectual, também já é ela, como quase tudo que vale a pena hoje estudar e refletir, analisada pelos gregos há 2.400 anos. Seja como for, eu acho que essa é a batalha da liberdade, a batalha da liberdade é dar luta a essas quadrilhas, porque elas são umas quadrilhas que vêm a pingar beatitude. Elas não vêm para debater, elas vêm para ensinar, do alto da sua cultura mal amanhada, vêm ensinar como nos podemos aperfeiçoar, aperfeiçoando-nos a nós, aproveitar a sociedade e transformando isto numa coisa qualquer nova, não testada, em rebelia contra o passado e contra o ocidente. E eu acho realmente que é essa a nossa missão. Defender a liberdade é defender uma tradição do ocidente. E nunca podemos parar de defender a liberdade. Cada vez que aparece um bebezinho, todo bonito e cor-de-rosa, cheio de pote de tal, está ali uma potencial ameaça à liberdade, se não for educado no respeito pela liberdade. Nunca podemos parar. Todas as gerações são um perigo renovado. Eu imagino que aqueles aqui, estou a ver alguns nesta sala, que tiveram que atuar o fascismo, alguma vez imaginaram que iam ter que atuar o Bolsonaro. Nunca podemos repousar. Isto não para. Não para. Porquê? Os gregos ensinaram. Porque a história é circular e a natureza humana, como dizia Tucídides, repetia isto vezes sem conta. A natureza humana sendo aquilo que é. A natureza humana sendo aquilo que é. Ora, nós, a última vaga nas ciências sociais se deu a abolir a natureza humana. Não há natureza humana. O que é? É a gente mutilada, marcada, esfacelada, entortada em virtude de certas estruturas sociais opressivas. Se nós removermos as estruturas opressivas, se calhar uma delas é a imatança do porco, bem, a natureza humana, o homem resplandecerá na sua perfeição. O homem perfeito não existe. O homem é o que é. Somos nós, parecidíssimos com aqueles que nos precederam e uma belíssima antecipação daqueles que viram a seguir. E, portanto, este combate nunca para. Defender a liberdade contra os novos bárbaros. E como a liberdade foi uma coisa que foi inventada pela civilização ocidental, defender os valores da nossa civilização. Acho que este é um bom combate e é o único. É bem dizer. Muito obrigado, Sérgio. Eu passo agora à Irene. Bom, eu agora aprecio-me imenso responder a ponto por ponto. Mas isso vou fazer depois no debate, se houver tempo para o debate. Mas, numa coisa que estou completamente de acordo, é que convém defender os que nos antecederam. E quando me pediram para eu vir aqui, eu, aliás, fui convidada ali pela Maria João, em nome da Catarina, e agradeço muito a presença. Mas eu até disse, eu devia estar no outro painel. No painel dos populismos e, pronto, e da ditadura, dos autoritarismos, etc. E ela convenceu-me dizendo, não, não, mas isso vai ser falado todo o tempo. E viu-se agora até pelo Sérgio de Sousa Pinto que partimos da liberdade para depois falarmos das agressões à liberdade. E eu lembrei-me até, não era por isso que eu ia começar, mas gostava muito de aconselhar a leitura de um texto no New York Review of Books, do Christopher Browning, que é um historiador, que eu gosto muito, historiador do nazismo, aliás, cujo livro mais conhecido é Ordinary Man. Ou seja, ele estudou os homens vulgares que cometeram os piores crimes. Sobretudo os homens vulgares que assassinaram judeus ainda a céu aberto antes do chamado Holocausto ou da Shoa. E ele está permanentemente, já é a segunda ou a terceira vez que ele faz, permanentemente a ser solicitado para discutir e fazer uma comparação entre o que se passou nos anos 30 do século XX e anos 40 e o que se está a passar atualmente. Eu não acho que a história seja circular e também acho que a história não se repete. Agora, há uma coisa com a qual eu estou completamente de acordo. A matriz humana é a mesma no tempo, desde pelo menos nós conhecemos a escrita, no tempo dos Sumérios, no tempo do Aristóteles, do Platão, do Sócrates e agora. E, portanto, há que fazer qualquer coisa para que essa mesma natureza não saia da pior maneira. Já foi falado aqui anteriormente relativamente aos refugiados. E eu quero lembrar relativamente ao que nos pediram aqui, que é as liberdades, e, portanto, sermos um pouco otimista e falarmos das liberdades individuais, era o tema, eu vou falar um pouco sobre essas liberdades individuais. E as liberdades individuais, no fundo, são aquelas que vêm da primeira geração de direitos humanos. E, portanto, são as mais antigas, aquelas que nos vêm da Revolução Americana, da Revolução Francesa, e que, no fundo, o que é que defendiam, também vem desde Locke, do Iluminismo, defendiam que o ser humano era autónomo, completamente independente, e tinha direito a poder viver a sua vida, o direito à vida, mas também o direito à ação e o direito a ganhar a sua vida. Nestes direitos está praticamente tudo contido nos novos direitos que nós pensamos que são completamente novos, dos quais se falou, que é os direitos individuais. Porque os direitos individuais até se colocam contra os direitos coletivos, os tais direitos da segunda vaga. Eu vim agora para aqui e ali na Praça de Espanha está um grande cartaz, por acaso, dos partidos, não é este, que é do Partido Comunista Português, e que era tipicamente a defesa dos direitos de segunda vaga, que são os direitos coletivos, os direitos económicos, direitos que normalmente é o Estado a impor, não só a impor, mas a lutar por eles. A social-democracia, digamos. Eu sou também a favor desses direitos, mas não há dúvida nenhuma que os primeiros direitos, os individuais, baseiam-se no individualismo, que é talvez das heranças mais importantes do ser humano ou da nossa civilização. Eu não gostaria muito de chamar a ocidental, porque ela é muito parecida em alguns casos com outras civilizações que existiram anteriormente ou ao mesmo tempo. Mas será talvez aquela que nós conhecemos melhor? A chinesa, por exemplo, em certas alturas. Mas pronto, não vou agora entrar dentro disto. Há alguns aspectos, por exemplo, do islamismo, do primeiro islamismo. Aliás, nós somos uma conjunção também de muitas heranças. A democracia é, de facto, qualquer coisa que vem dos gregos, evidentemente, mas que avançou muitíssimo através do século XVIII. E a Revolução Francesa, a Revolução Americana, tudo isso. São essas revoluções que nos deram os direitos individuais. E são esses direitos individuais que nós temos que alimentar constantemente. E tentar fazer com que eles não sejam mantidos dos direitos coletivos, dos direitos da segunda vaga. Os direitos da terceira vaga, que são aqueles que se calhar pensariam que eu ia falar mais, que são o direito, por exemplo, ao corpo das mulheres, através, por exemplo, da despenalização do aborto, que foi importantíssima em Portugal. O direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. São tudo direitos individuais, mas que podiam já ter sido todos cumpridos na primeira vaga. O que aconteceu é que veio uma segunda vaga, muito marcada também pela ideologia e por outro tipo de ideologia, e também pela social-democracia, mas também pelo marxismo, que de certa maneira contradisse os da primeira vaga. Agora, o que é que nos acontece agora? Eu não quero ser completamente otimista, porque eu acho que, evidentemente, esses direitos nós adquirimos-los. Mas, em Portugal, aconteceu muito uma coisa que também aconteceu relativamente à emancipação das mulheres e ao feminismo, digamos. A luta normalmente não vem de baixo. Ou seja, muitas das leis vêm a partir de cima. Por exemplo, vou só dar um exemplo, não sei se sabem, mas sabem com certeza, que até ao 25 de abril, a Constituição e o Código Civil impunham que a mulher obedecesse ao marido e o marido era sempre o chefe da família, no seio da família. Ora, isto terminou com a revisão do Código Civil, onde Maria Leonor Beleza e muitas outras realmente fizeram uma alteração completa e veio modificar toda a situação das mulheres hoje. Mas isto veio de cima, mais uma vez. Pois está bem, mas é porque... Não, também vem de baixo muitas vezes. Atenção, não é só de cima. Mas pronto, podemos discutir isso tudo. E eu acho que a apropriação, que por exemplo, no caso de Portugal não existe, desses valores que são, se calhar, os mais avançados, por exemplo, a nível da Europa, a dada altura, 74 tinha o melhor Código Civil Europeu. Então, comparando com o da França, era de rir, agregalhada, o avanço. Mas isto não foi apropriado, não foi... Da mesma forma como não se lutou por isto, depois não se apropriou. Eu, nestas coisas do Browning, por exemplo, que eu disse há pouco, uma das comparações que ele faz relativamente às duas ditaduras, aos dois períodos totalitários, digamos, para ser mais rápida, dos anos 30, 40 e agora, há também muitas diferenças. Há muitos aspectos parecidos. A grande diferença vai ser que não é preciso haver golpe de Estado militar no Brasil, provavelmente vai haver eleições que vão impor um golpe de Estado militar, e com o aplauso da maioria das pessoas, Bolsonaro, neste momento, parece que está com 58%, provavelmente ainda subirá. Há muitos brasileiros aqui, 60% dos brasileiros aqui votaram Bolsonaro, e isto é uma questão que nós temos que ter, porque isto vai nos bater à porta, e se não estiver já a bater à porta. Por exemplo, o que vai acontecer, desculpem eu ir para este campo, vai acontecer, eu sei que muitas pessoas vão imigrar, por falar de imigrança, vai haver outro tipo de imigração, que é das elites, de muitas das elites brasileiras, que vêm para Portugal, ou para outros países da Europa, mas para Portugal também, graças ao Bolsonaro. Aí eu até digo graças a. O Arnaldo Antunes, que é um cantor que eu gosto especialmente muito, acabou de fazer a melhor descrição do que é que está a acontecer no Brasil. E no Brasil, como nos Estados Unidos da América, os coisos brasileiro e o coiso norte-americano, a primeira coisa que vão fazer é destruir as liberdades individuais. E aqui retomo outra vez. E de que forma é que nós vamos lutar por essas liberdades? Ou mantê-las vivas? Eu não vejo outra forma do que mantê-las vivas. E mantê-las vivas. E todos os dias. E dizer que eu, para viver, eu preciso disto. Preciso do direito à vida. Preciso do direito à minha opinião. Preciso do direito a poder associar-me. Preciso do direito a ter liberdade de falar. E até quero que aquele que esteja do outro lado faça da mesma maneira, embora eu não sou muito adepta daquela frase que é atribuída ao Voltaire, mas que não é sequer do Voltaire. Que é aquela, mesmo que tu estejas completamente contra mim, eu deixo de falar. Não. Eu acho que neste momento, uma das formas de lutar pelas liberdades individuais é lutar não permitindo que os coisos brasileiros, húngaros, norte-americanos, aqui ao lado, na Espanha, já temos um coiso português também, que vai fazer um partido cuja bandeira vai ser a pena de morte, vai defender a pena de morte, vai tentar acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Defender isso tudo. E como é que se vai defender? Eu, por exemplo, gostava de saber como é que se pode acabar com o casamento de pessoas do mesmo sexo, acabando com o casamento dos casados, com as pessoas que já existiram. Portanto, são estas questões, já agora eu percebi que o Sérgio está a querer aqui reagir, eu, portanto, vou deixar aqui a reação também e espero a reação da plateia também. Obrigada. Bem, eu tenho a figura de moderador, portanto, vou ser muito breve em relação a estas duas apresentações iniciais e depois gostava de passar a voz para fazerem as perguntas ou as reações que quiserem. A primeira, a minha primeira reação é eu não podia estar mais de acordo com a necessidade de nós todos defendermos o mais possível a liberdade. Aliás, há um grande filósofo americano que morreu há pouco tempo, chamado Richard Rorty, que dizia numa frase muito simples que os cientistas tomem, protejam a liberdade, aliás, a palavra em inglês é take care, que é muito mais do que proteger, é muito mais do que, é cuidar, mas é mais do que, é cuidar com amor. Take care of freedom, cuidem da liberdade e a verdade aparecerá. And the truth will take care of itself. Eu acho que é uma frase fantástica, porque os cientistas não gostam muito, porque os cientistas às vezes acham que dar liberdade de mais é permitir que se questionem determinadas certezas que já existem em determinadas áreas e, portanto, ficam um bocadinho chocados, ainda por cima, porque ele faz parte daquele grupo de filósofos, os novos filósofos, os pós-modernos, mas esta frase é fabulosa e, para mim, é uma frase inspiradora que eu acho que podia estar na entrada de todas as universidades. Take care of freedom and the truth will take care of itself. É uma frase magnífica na minha... E acho que aquilo que foi aqui dito pelos dois intervenientes está totalmente por baixo deste slogan, se quiserem. A segunda tem a ver com a questão das liberdades individuais, liberdades de primeira, segunda e terceira vaga e eu penso que aqui só gostava de vos lembrar uma coisa muito simples. As monarquias absolutas começam a desaparecer na Europa a seguir à Magna Carta no século XIII. As liberdades religiosas começam a aparecer depois do Lutero no século XVI, em que há uma fase, duas fases extremamente mortíferas, a reforma e a contra-reforma, em que centenas de milhares de pessoas lutaram por essa liberdade religiosa. A escravatura começa a desaparecer no século XVIII e eu só gostava de vos lembrar que em 1962, quando eu acabei o liceu, eu sei que não sou jovem, mas ainda não sou um fóssil, em 1962 só 40 países é que tinham assinado a Carta das Nações Unidas para acabar com a escravatura e só 4 parlamentos é que tinham retificado essa decisão. Em 1962, ok? É ontem. Em relação ao direito de voto às mulheres, o primeiro território que deu direito de voto às mulheres, nem sequer era um país, chamava-se Wyoming, nos Estados Unidos. O primeiro país que deu o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, a única coisa que vocês sabem, a maior parte das pessoas, é que fazem uns barulhos estranhos antes de jogar rugby e que têm uns animais que são mamíferos e põem ovos e têm, assim, sabe-se, muito pouco sobre a Nova Zelândia. A França, o país da Liberté, Egalité, Fraternité, só deu o direito de voto às mulheres no ano em que eu nasci. Não tem nada a ver comigo, obviamente, mas foi no ano em que eu nasci, em 45. E na Suíça, foi em 1991, 91, que o último cantão resolveu dar o direito de voto às mulheres. Ok? Isto são tudo ganhos recentíssimos que nós tomamos por garantidos na nossa vida. Há uma série de outros direitos que vêm acrescentando. O grande documento sobre ética médica aparece nos anos 80. Esta coisa da gente usar cobaias humanas com cuidado é uma coisa que aparece nos anos 80. portanto, há uma evolução impressionantíssima durante toda a minha vida, desde 45, que são coisas importantes que aconteceram e que são todas elas muito frágeis. Mais uma razão para termos a liberdade defendida aqui pelo Sérgio, de nós podermos debater estas questões e eu acho que é das liberdades mais importantes que é nós podermos ter a liberdade de falar, de contestar, de termos ideias diferentes e de podermos debatê-las. Agora que houve uma evolução extraordinária no meu tempo de vida, que é muito superior ao da Irene e do Sérgio, também é incontestável. Portanto, eu agora passava para a plateia e depois podemos ter aqui também respostas e controvérsia. Primeira pergunta, é sempre mais difícil? Pode, pode, com certeza. Eu sou socialista já há muitos anos e um dos valores, uma das matrizes mais importantes dos valores dos socialistas corresponde aos direitos sociais e choca-me um tanto que os direitos sociais que resultam daquela forma da liberdade dos antigos, da liberdade de agir, seja posta em contraponto com a chamada liberdade dos modernos, contra a proibição, liberdade individual. não é? Portanto, eu pergunto, não é? Portanto, se em nome dessa liberdade individual vocês admitem o uso de expressão, por exemplo, contra a obrigatoriedade de estarmos filiados na segurança social. Porque, de facto, isso corresponderia a um retrocesso civilizacional muito significativo, não é? não digo que seja comparável à obrigatoriedade da vacinação, que nem sequer está prevista na lei, não é? Portanto, ou à proibição da matança do porco, que também não é, de facto, real, não é? Portanto, mas, portanto, seria conveniente refletir um pouco sobre isto. Obrigado. Eu vou pedir mais duas perguntas e depois passo para... Há ali uma pergunta. Obrigado. Obrigado. Ouvindo as duas intervenções, eu penso que há aqui duas concepções de liberdade ou falta de liberdade que estão, digamos, a ser expostas. Talvez não, mas... Uma é uma concepção mais tradicional da professora Irene Pimentel que analisa a liberdade do ponto de vista das liberdades cívicas clássicas ou políticas clássicas que remontam ao iluminismo e, desse ponto de vista, eu queria só dizer que tudo o que são últimos relatórios de democracia, estudos de democracia, nós na Universidade Nova publicamos dois no último ano e, por exemplo, no contexto europeu, mesmo nas democracias mais consolidadas, Espanha avançou imenso e corrosão interna das liberdades cívicas, Inglaterra, o Reino Unido também, por exemplo, a prisão de menores e o seu prolongamento sobre as autoridades policiais por período indeterminado e bastante prolongado começou a ser prática frequente por razões várias, em Espanha, em função da austeridade e das medidas de austeridade, tudo o que são limitações aos direitos cívicos de manifestação, de reunião, etc. França está num estado de emergência há imenso tempo, a situação digamos, da ordem pública está sujeita e, portanto, aqui há um declínio, talvez é o país onde as liberdades são mais estáveis, Portugal é um deles e também a Alemanha no contexto europeu, mas há um declínio, uma erosão, todos os indicadores mostram das liberdades nos últimos 10 anos. Não se sabe bem porquê, porque tudo o que são outros indicadores de consolidação democrática como liberdade, como justez e imparcialidade dos atos eleitorais continuam a funcionar bem, coisa que não existia no passado. A segunda concepção, penso mais apresentada aqui pelo deputado Sérgio Sousa Pinto, é uma concepção mais cultural do que é, digamos, o combate entre os defensores e aqueles que atacam a liberdade, que penso que se situa mais dentro do campo da esquerda, ou seja, uma esquerda mais clássica, herdeira da tradição iluminista, social-democrata, ocidental, que defende a democracia e uma concepção mais pós-moderna, pluralista, pós-colonialista, etc., um pouco herdeira dos novos direitos dos povos oprimidos, das mulheres, das minorias sexuais, etc., e esse combate faz-se dentro da esquerda, mas penso que são duas tradições difíceis de conciliar, mas no entanto elas estão presentes e a minha pergunta é como é que se trabalha dentro desse debate para manter uma esquerda unida e num certo sentido para se afirmar um projeto socialista e social-democrata que sempre foi o defensor das liberdades. Muito obrigado. Há ali uma pergunta, sim. Boa tarde. Uma questão muito breve. A Irene Pimentel referiu que o Arnaldo Antunes tinha definido muito bem a situação brasileira, mas depois não a explicitou. Eu gostaria que ela o fizesse, até porque vai haver um concerto com o Arnaldo Antunes daqui a oito dias, e portanto vamos ter oportunidade provavelmente também de ouvir o que os artistas brasileiros dirão sobre a situação no Brasil neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Sérgio e depois à Irene. Sob um certo aspecto eu não gosto nada de falar sobre a experiência pessoal porque acho que é muito mais interessante o debate quando ele é colocado num plano abstrato. Mas agora falo da minha experiência pessoal porque acho que vem ao caso. Nos anos 90, quando era preciso defender os direitos dos homossexuais, os casais homossexuais e os direitos dos homossexuais e os direitos do aborto quem eu tive que combater fundamentalmente e quem me derrotou foram os socialistas. Portanto, tem matéria de lições não estou disponível para outra lições sinceramente a minha paciência é zero. Agora, passaram uma data de anos e vejo-me nesta posição engraçadíssima que é depois desses combates tremendos pelos direitos das mulheres do ponto de vista em que eu e a Irene estamos completamente somos irmãos e do feminismo. A Irene é feminista eu sou feminista a minha mãe era feminista Irene quando a minha mãe era feminista não me lembro nada de vozes de baixo se reclamou o feminismo havia um silêncio ensurdecedor e nos anos 90 quando era preciso defender os direitos homossexuais de baixo não se ouvia nenhum sussurro foi de cima que as coisas vieram portanto, essa coisa que vem de cima ou que vem de baixo eu acho que é uma questão realmente que não tem o menor interesse geralmente as coisas boas vêm de cima não sei porquê aliás sei porquê mas esse era outro debate agora a verdade é esta e agora a história na sua ironia maldade e sentido do humor colocou-me nesta posição de ter que aturar gente que criminaliza o piropo que quer abolir as artes liberais para discutir a teoria queer em literatura já não conhecem Shakespeare que estão a estudar os estudos de género peço desculpa sou antiquado se calhar a minha teoria eu é que sou mesmo velho eu é que sou mesmo velho na Associação Nobre clássico eu é que sou mesmo clássico pronto, clássico clássico quer dizer o que é que me interessa a mim é as classificações das primeiras vagas das segundas vagas evidentemente que a terceira vaga é pela sua natureza idêntica à primeira vaga para mim o direito à vida e o direito a um homossexual ser homossexual é são chamadas liberdades negativas o direito a não serem chateados pelo Estado pela Igreja pelo Padre pelo Pai pela Mãe pelo Vizinho pelo Cão é liberdade direito a não ser incomodado direito a não ser incomodado a natureza é a mesma diferente são evidentemente com uma história diferente os direitos económicos sociais e culturais que exigem já não o direito a não ser incomodado mas é o direito a reclamar uma prestação positiva tipo de acordo com uma concepção exigente da dignidade humana exigente da dignidade humana as pessoas as pessoas têm o direito de reclamar certas prestações mínimas sem as quais têm uma existência têm uma vida biológica mas não têm a dignidade humana que nós consideramos ser aquela que a Constituição deve proteger mas como vivemos num período de grande loucura aqui há tempos vocês vão achar que alguns já serão já que foi uma enfim uma uma botada a história da matança do porco ou a história da matança do porco muito importante porque é uma coisa que eu ainda nasci para ver a matança do porco e vou morrer sem matança do porco estou-me nas tindas para a matança do porco não sei se disse isto a mim o que me interessa a mim o que me interessa é o significado cultural e a arrogância dos analfabetos que nasceu na semana passada o que me incomoda é a profunda arrogância dos analfabetos porque como é evidente eu não gosto nada de tourada mas tiver que não gosto quer dizer eu até gosto de tourada mas não percebo nada de tourada não sou um aficionado quer dizer se acabassem com a tourada eu não vertia uma lágrima mas eu tenho que combater ao lado dos tipos que gostam de tourada porque há uns furiosos que querem exterminá-los é bem como quero ver numa sociedade onde toda a gente pode conviver onde todos o podemos respeitar onde não há cruzadas de iluminados que têm um acesso privilegiado à verdade vejo-me nessa contingência agora eu acho que essas catalogações de direito não sei se isso é uma coisa muito proveitosa metodologicamente agora o que eu queria realmente dizer é o seguinte sobre a questão que me parece mais importante para o debate que é esta as pessoas pensam que o papel dos democratas é um papel enfim que é aquele que o nosso tempo reservou para nós neste caso é combater o Bolsonaro e os Bolsonaros todos que andam para aí na Europa em rigor o Bolsonaro o Bolsonaro é uma figura caricata perigosíssima mas caricata não é por causa dos Bolsonaros que a democracia está em risco a democracia está em risco porque é da natureza da democracia estar em risco porque a democracia é um milagre a democracia é um sistema historicamente excepcional episódico assenta numa em condições de uma sofisticação e de uma complexidade de cultura cívica condições de contexto sem as quais não medra não opera não funciona a democracia é altamente improvável basta dizer que na história praticamente nunca houve democracia a democracia etniense durou menos de 200 anos por voltas do século V menos de 200 anos e a democracia moderna está a chegar a esse ao fim deste prazo de validade o sufragio universal no Reino Unido é de 1900 juntando a tua lista de datas o sufragio universal no Reino Unido é de 1928 e a democracia está neste Estado e de Irmão vale a pena ler o que diz o Márcio nós temos que ler é assim a democracia virou contra si os espíritos mais brilhantes da história Sócrates era antidemocrata Platão era antidemocrata Aristóteles era antidemocrata Xenofonte era antidemocrata Cetocides era antidemocrata Plutarco era antidemocrata porquê que os espíritos mais brilhantes da história aqueles de quem nós hoje somos para com quem temos uma dívida imensa que nem conseguimos quer comunicar nem refletir sem usar e abusar dos termos que eles inventaram para descrever realidades que eles descobriram e conceptualizaram porquê que eram todos contra a democracia é muito simples porque para perceber o Bolsonaro porque o Sócrates o Platão e a rapaziada toda odiava o Bolsonaro o pesadelo deles era um Bolsonaro a que eles chamavam o tirano eles diziam as multidões vão escolher o tirano as multidões vão escolher o tirano e eles dizem preferimos numa sociedade civilizada onde um homem pode desenvolver o seu potencial ser um homem livre nós não podemos cair na tirania e a democracia descamba na demagogia mas quem é que não vê a demagogia nem na semana da apoteose de Bolsonaro se interrompeu o vestim da demagogia neste país e na Europa inteira a democracia maltrata-se a si própria até ao ponto do extermínio mas isto está explicado há 2.400 anos os adversários da democracia não são o analfabeto Bolsonaro os adversários da democracia são Sócrates Platão Aristóteles disseram porquê o grande reacionário inglês durante Plutarco Plutarco foi o homem que verdadeiramente criou a lenda negra da democracia durante 1.500 anos a democracia não foi levada a sério foi considerada uma espécie de beque sem saída histórico bem nós nos primórdios quando andávamos a experimentar tudo também experimentámos a democracia não corrou bem e ninguém mais pensou no assunto até às luzes quando diga-se passagem estavam muito mais preocupados em copiar as instituições de Roma a República Romana do que a democracia direta grega convém esclarecer também também há limites para a liberdade igualdade e fertilidade seja como for considerou-se que a democracia durante muito tempo no Ocidente considerou-se que a democracia era um aborto histórico não tinha corrido bem não tinha funcionado basta ler o que esta gente escreveu sobre a democracia para perceber os desafios que se continuam por à democracia não é possível ter democracia se nós desistimos da cultura cívica se nós desistimos de educar as pessoas se nós tiramos a literatura se nós tiramos a história se nós tiramos todos os relatos escritos da experiência humana que é uma tragédia longa de milhares de anos se isso tudo é apagado porque agora vamos educar vocês acham que o respeito pelos homossexuais se conquista e se defende com estudos queer não, não é ler os clássicos está lá tudo qual é a sociedade em que é viver leia o Shakespeare é fundamental leia o Shakespeare é o estudo dos clássicos que hoje é desvalorizado que está a destruir a democracia porque, quer dizer aqui há dias vocês reparem aqui há dias aparecia nas redes sociais uma coisa que uma pessoa às vezes se interroga não será uma fake news era um tipo que tinha decidido ser cão uma coisa espantosa era um transexual decidiu que já estava farto de ser transexual e agora ia ser cão nos Estados Unidos porque é sempre nos Estados Unidos que aparecem estas bizarrias então este o que era esta coisa do fulano que queria ser cão peço-vos que não que levem isto a sério porque isto é do ponto de vista nós podemos falar de filosofia qualquer pretexto serve e este do homem cão é um pretexto maravilhoso porque imediatamente então o que é que este homem cão fez? diz ele que é treinado pelo companheiro e acrescentava a notícia que o cavalheiro tinha já mesmo ganho dois concursos caninos em relação a isto disse eu sobre o homem cão não é equivalente querer ser cão não se querer ser cão não é equivalente a não querer ser cão eu por exemplo tenho uma preferência por não querer ser cão rapidamente desencadeei eu que devo ser dos portugueses mais libertários que preguem-andam desencadeei uma fúria libertária onde vários vários intelectuais me exprimiam me significavam que o homem tem o absoluto direito se o seu caminho pessoal para a felicidade é ser cão pois que seja cão pois que seja cão e nós estamos cada um aquele homem cão é um caso particular mas nós estamos todos cada um à sua maneira a ficar homens cães e é por isso que a democracia não se aguenta a democracia não se aguenta pelo abaixamento cívico pela crise das artes liberais pelo desconhecimento da cultura clássica pelo analfabetismo literário pelo desprezo pelo ocidente porque a nossa história é uma história é uma tragédia longa de ensinamentos duramente aprendidos e de reflexões não se pode ignorar isto tudo e esperar que a democracia se aguente nas canetas não num ecossistema de ignorância não haverá lugar para a democracia Obrigado Sérgio agora passa a palavra Bom eu até tenho alguma dificuldade porque foi colocada aqui a minha concepção das liberdades individuais da em contraponto à concepção do Sérgio Sousa Pinto a maior parte das coisas que ele disse eu estou completamente de acordo só não estou de acordo que é um disparate utilizar uma nomenclatura para analisar determinadas coisas como a primeira vaga a segunda vaga não mas tem para mim tem importância porque porque o tu próprio Sérgio utilizaste isso portanto não precisamos agora de estar a dizer pronto ok está bem mas pronto por outro lado já agora eu queria responder a uma coisa que foi da primeira intervenção a questão do politicamente correto e dos analfabetos e por aí fora o politicamente correto ou o politicamente incorreto neste momento dos coisas dos bolsonaros dos trump são as principais armas é politicamente incorreto dizer que um homossexual deve ser escorraçado da sociedade mas é essa gente que está a introduzir isso e o politicamente correto é uma arma contra isso muitas vezes ai eu não tenho dúvida nenhuma eu não tenho Sérgio deixa a Irene falar pronto porque o grande problema não eu sei que depois queria dizer outra coisa que foi a primeira intervenção ainda relativamente às intervenções que é eu não estava a colocar os direitos individuais contra os direitos coletivos os direitos de primeira vaga desculpa Sérgio contra os direitos de segunda vaga económicos sociais etc que é o próprio Estado não estava aliás porque eu como historiadora o que faço claro que tenho a minha opinião eu sou uma filha desta história toda e portanto sou filha dos direitos individuais da primeira vaga dos direitos da segunda vaga e da terceira vaga portanto não agora são muitas vezes colocados uns contra os outros isso eu penso que sim agora relativamente ainda também não sei qual era a outra pergunta ah já sei que era o Arnaldo Antunes dos tribalistas que vão estar cá agora vai haver um revivalismo aliás já houve no Brasil é uma coisa que ele fez portanto gravou oralmente e que está por todo lado neste momento nas redes sociais é uma coisa que eu não sou capaz de reproduzir mas é absolutamente extraordinário e e mete medo mete um grande medo o que é que se está a passar lá e eu continuo a dizer isto eu acho que temos que eleger os nossos inimigos principais e neste momento o meu inimigo principal é de facto esse coisa que existe na América que existe na Hungria que existe em Espanha que existe irá aqui pode ainda não estar com um partido mas já vai haver eu erejo esses coisas como os meus inimigos principais porque devido a eles não há liberdade não há democracia que sobreviva e dizer que os coisas são tudo uma cambada de analfabetos não serve de nada porque eles são analfabetos que estão apoiados por uma quantidade de outra gente não é só o coiso ainda hoje vi uma coisa extraordinária olha nas redes sociais que é a Regina Duarte daquele célebre daquela célebre como é que se diz novela do mudar de vida não era o mudar pronto que era sobre a emancipação da mulher ela ao lado do Bolsonaro ah pois é porque isto está assim e portanto eu posso dizer que a democracia os filósofos a democracia na Grécia não tem nada a ver com a democracia como a conhecemos hoje para já havia escravatura havia cidadãos e não cidadãos as mulheres não existiam portanto não é deitar para o lixo eu como historiadora achas que eu deito alguma coisa para o lixo claro que faz parte da minha herança agora também faz parte da minha herança muitas outras coisas que surgiram depois por exemplo o iluminismo nós sabemos isso é outra discussão queres que eu discuta aqui não não é não é para isso que nós vemos aqui estou de acordo estou completamente de acordo estou completamente de acordo e acho também que essa questão de haver um libertarismo total dizendo que o homem tem todo o direito a ser cão também me incomoda claro que me incomoda mas incomoda-me imenso também os fake news as notícias falsas a tal história Alexandre do tal senhor que diz aquela frase que tu utilizaste do Richard Dorkin take care of freedom e a verdade e a verdade surgirá surgirá nós neste momento estamos num período já em que não há verdade ou seja a verdade é equivalente à mentira e há pessoas que escolhem a mentira que querem e há outras que escolhem outra mentira e outros que se calhar querem aproximar-se da verdade eu por exemplo acho que a verdade não é absoluta não sou capaz de aproximar-me absolutamente da verdade agora tento tento ir naquele caminho e o que está a passar neste momento é isto e temos o centro político quer de esquerda quer de direita em grande parte nestes sítios admitir-se mas de tal forma aliás o Brasil está à vista neste momento o caminho está libertado para o Bolsonaro e depois há os maus da fita que são os Haddad e não sei quem o PT toda a outra gente o que é que fez olha estão a vir para a Europa um deles o Ciro Gomes diz que não está para se chatear e que vem para a Europa e não sabe bem se apoia o Haddad isto é o que está a acontecer neste mundo o que se passa na Europa o que se passa na Hungria na Polónia na Polónia há uma lei que toca-nos a nós historiadores que diz o senhor é criminalizado se disser que houve polacos que foram que colaboraram contra os nazis na perseguição aos judeus durante a segunda guerra mundial isto está a acontecer na Hungria e portanto todos aqueles aspectos que nós já conhecíamos dos anos 30 dos anos 40 de acabar com a justiça o aparelho de justiça independente de calar os mais semelhos neste momento não é preciso calar é preciso calar é só eles multiplicarem-se e fizerem o que está a acontecer com o bom desculpe não, não eu se calhar pedia novamente uma ronda de perguntas tinha ali uma pessoa que tinha pedido tinha levantado o braço queria fazer uma pergunta desistiu ok então se calhar começo aqui ali atrás se faz favor podem àquele senhor de camisa azul sim, sim boa tarde o meu nome é Luís Seixas sou da secção de Moscavide Portela e eu peço desculpa porque não tenho uma intervenção estruturada nem eventualmente não, não eu gostava que fizesse uma pergunta ou comentasse vou fazer um comentário e muito rápido e ao mesmo tempo uma apresentação não tenho uma intervenção estruturada peço desculpa vou dizer alguns desesperados certamente mas tenho que dizer o seguinte eu nasci em 48 mas sou militante do PS há meia dúzia de meses entretanto a minha vida até chegar cá deu muitas voltas entre as quais fui desertor da guerra colonial estive em França até ao 25 de Abril e depois regressei estive outras andei noutras noutras lidas fui como se disse de manhã ideologicamente radical por outros lados e pensei vir até aqui já com 70 anos acho que é um espaço onde se debatem ideias e que são bastante importantes para mim pelo menos e para muita gente como eu fui radical ideologicamente radical eu porque é que eu li há muito tempo um livro do Claude Jodlian que era o suicídio das democracias tenho uma vaga ideia que ele dizia que havia um distanciamento grande entre os eleitos e os eleitores havia os eleitos é a diferença entre o comportamento real e o declarado declara-se uma coisa diz-se uma coisa faz-se outra e isso liga aquilo que foi dito hoje de manhã que são as elites as elites se calhar eu para mim sempre foram algumas elites entre aspas não no sentido do Max Weber mas os políticos eleitos muitas vezes para mim eram levitavam estavam acima do povo daí talvez algum populismo e talvez alguma abstenção dos eleitores agora relativamente àquilo que o Sérgio Sousa Pinto disse eu peço desculpa gostei muito da intervenção mas eu queria só fazer dois apontamentos talvez completamente disparatados há padrões culturais há padrões há enquadramentos mentais da sociedade ao longo do tempo e portanto aquilo que a democracia para alguns autores e para a população há muito tempo representava se calhar hoje não representa não representa para nós aquilo que representava para eles é um bocado diferente e eu penso que tudo é relativo estarmos aqui a pôr em termos absolutos o que um autor disse o outro disse o outro disse relativamente àquilo que hoje se diz há aqui contextos eu só queria fazer essa essa apresenta para aquela senhora é desculpa obrigada ao moderador da mesa e muito obrigada à professora Irene Pimentel e gostei também muito da intervenção do deputado da Assembleia da República Sérgio Sousa Pinto eu formei-me em história já há alguns anos e lecionei no ensino secundário na década de 90 atualmente frequento esta faculdade de direito alguns entre o terceiro e o quarto ano e gostaria de colocar a seguinte questão à professora Irene Pimentel estamos a discutir no seio do Partido Socialista o que eu devo dizer que tenho simpatia sobretudo uma simpatia que se fundamentou com mais alguma convicção nos últimos dois anos fruto também da minha vivência nesta própria faculdade venho de convicções mais à esquerda recebidas de um seio de ideologia comunista de ideais que de certa maneira vi por experiência própria que não tinham grande aplicabilidade no Portugal que se foi construindo sobretudo depois da segunda metade portanto a partir dos anos 80 90 basicamente com as políticas que começaram a ser definidas em prol dos direitos sociais neste momento o painel e sem querer fugir às questões que estão aqui legendadas do Partido Socialista coloca a questão dos desafios e dos progressos que está na segunda secção foi falada anteriormente e que eu também tive a oportunidade de assistir e que não vou agora tomar discussão sobre isso porque foi falado já e teria outro âmbito de intervenção interessa-me particularmente perguntar-lhe o que é que entende no contexto dos direitos individuais e à luz do nosso código civil portanto que especifica basicamente em vários artigos os direitos civis e alargados aos cidadãos hoje portugueses e mais portugueses europeus dentro de um contexto de alargamento que vem sendo a política de migração aqui falada de integração nos últimos dois anos de 26 Estados membros a 28 qual é na visão da professora Irane Pimentel a realidade que se está a viver a história para mim não é circular a história para mim recebida pelos vários mestres que tive e professores é estrutural e é estrutural porque mudámos de século e mudámos para o século 21 é diferente em relação ao que se viveu já ao século 20 se deve ser circular ou se tem um sentido se tem um sentido tem sentido tem sentido tem sentido eu digo é que se recebe lições com o passado se recebe lições com o passado do século anterior em função do que vem está a ser agora marcado e isso tem que ser definido nas políticas que se seguem na atual república a pergunta é muito concreta o professor Fernando Rosas o professor Amadeu Carvalho Homem defendem a terceira república que se vive atualmente eu pergunto concorda que está na altura de pensarmos se a república que tem 108 anos que se celebrou há meia dúzia de dias em 2018 no dia 5 de outubro se realmente não está agora na altura de repensar uma nova vaga para esta fase e os direitos concretamente os direitos individuais muito obrigado posso só terminar agradecia que terminasse a pergunta já agora os direitos individuais estão a ser salvaguardados nesta nesta nova constituição muito obrigado há ali uma pergunta também muito obrigado eu vou ser muito rápido em 1983 Robert Dahl um dos grandes teóricos sobre os sistemas democráticos definiu quatro grandes perigos das democracias pluralistas que poderiam em última instância colocar em casa a sua sustentabilidade o primeiro de todos é a normalização das desigualdades sociais o segundo é a usurpação da agenda política o terceiro é a distorção da cidadania naquela sociedade e o quarto é a utilização da política para os fins que não são os da política num contexto de fake news num contexto de homens cão num contexto em que as nossas sociedades apesar do seu pluralismo se encaram cada vez quando olham para elas próprias como realidades mais difusas e mais antagónicas relativamente uns aos outros a pergunta que eu faço e até na sequência do que vimos já aqui hoje ao longo do dia não será tempo de sermos um pouco mais construtivos enquanto sociedade de nos apaziguarmos enquanto sociedade para proteger a democracia porque a democracia e o pluralismo não sobrevivem num contexto de fortes dicotomias quem as quer não quer a democracia quem as quer quer reinar sobre a minoria e sobre os outros é a pergunta que eu faço muito obrigado muito obrigado eu passava de novo se calhar começava agora ao contrário começava com a Irene e depois passava para o Sérgio Irene tem ali o seu desculpa foram mais intervenções do que propriamente sobretudo esta última mais uma intervenção do que o pedido de perguntas relativamente ao que me perguntou eu para mim a história não é circular de maneira nenhuma mas também não é teleológica não vamos para um caminho para cima cada vez mais maravilhoso da miséria até à riqueza não acredito em nada dessas questões não é uma questão de fé é mesmo que eu acho que quando se olha para a história de facto vê-se que não agora há a tal matriz do ser humano e muitas vezes há muitas parecenças e muitas formas idênticas de atuar isso eu acho que sim agora também não acho quando se compara por exemplo o que se passa atualmente com para não ir para a Grécia Antiga mas por exemplo para os anos 30, 40 que é uma questão que me colocam muito eu digo sempre eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer nós não podemos fazer profecia absolutamente nenhuma porque basta surgir uma pessoa o Hitler uma pessoa qualquer que vai modificar isto tudo agora o que eu não tenho dúvidas é quando se desbasta a justiça os mass media quando se termina com quando se proíbe partidos quando se termina com a liberdade de expressão e a liberdade de associação ou ela é cada vez mais atacada aí estamos a caminho de uma ditadura muito idêntica ao que já conhecemos mas de forma diferente neste momento tudo vai acontecer pelo voto e isso é que é o terrível a tal democracia não é? do voto e eu não vejo outra forma mesmo assim agora também reconheço que o que está a acontecer é que as ditaduras estão a surgir através do voto das pessoas eu não sei como é que se modifica isto tão depressa a questão do civismo pois mas isso dura quanto tempo quando se eliminou por exemplo a filosofia e a história de cadeiras do ensino secundário o que é que se está a fazer? acabar com o civismo sim e ligar a filosofia a filosofia é fundamental as artes liberais as artes liberais as artes liberais muito obrigado ora bem na semana a seguir ao episódio de Bolsonaro um jornal dito considerado respeitável decidiu fazer uma primeira página com um personagem de Ventura que diz que quer criminalizar a homossexualidade e não sei mais o que personagem de Ventura não existe mas o jornal não desiste o jornal está ali ele sabe que deve haver meia dúzia de trogloditas que votam no Ventura e se calhar em vez de meia dúzia podem ser um milhão e o jornal quer é festa quer é sangue é assim que se mata a democracia é assim que se mata a democracia e eu agora podia ir ao meu partido e podia ir ao meu governo e podia ir à oposição e podia dar exemplos de como se mata lentamente a democracia lentamente é uma coisa é uma pequena transação é uma pequena transação eu faço isto e há pelo menos uma tribo de furiosos que fica encantada eu faço isto e há pelo menos um setor do partido que fica satisfeito eu faço isto são essas pequenas transações essas pequenas coisas agora a educação física é preciso para ir para a faculdade lamento a democracia não precisa da educação física nós precisamos dela para a faculdade não faz falta onde é que está a filosofia onde é que está a história onde é que estão as cadeiras que nos vão devolver a nossa humanidade e a memória dos que vieram atrás de nós é assim que se arrebenta com tudo eu vou-vos dar outro exemplo o Hitler o Hitler foi ele como vocês sabem elegeu as eleições não é a primeira vez que a democracia elege um ditador com o objetivo de exterminar a democracia a liberdade é uma pulsão natural mas uma pulsão muito mais forte do que a da liberdade é a da segurança não tenhamos ilusões sobre isso as pessoas se tiverem que escolher se entenderem que a segurança já só é garantida por um fascista vão votar no fascista não tenho ilusões aconteceu na Alemanha Alemanha era o país com uma classe média mais forte com uma burguesia mais próspera era o país o indicador que eu adoro era o país onde se vendiam mais pianos foram a votos e elegeram o Hitler não tenham ilusões não tenhamos ilusões a democracia é reparem no seguinte a democracia é praticamente contra a natura acham que é natural um tipo altamente qualificado ter um voto igual a um tipo que não sabe um analfabeto é natural um tipo poderosíssimo ou porque é rico ou seja lá pelo que for ter o mesmo peso que um tipo que não tem poder nenhum será que é natural? não a democracia é uma construção de cultura é uma construção de civilização contra a natureza é a civilização contra a natureza mas nós desistimos de defender isto isto não se aguenta isto não se aguenta não tem qualquer futuro histórico o... o... eu... sabem praticamente a terra hoje já sou habitada por gente que nasceu depois de 1945 é verdade é verdade é verdade e... e quem nasceu depois de 1945 tem uma mudividência muito diferente dos outros que carregam uns carregam culpa outros carregam a memória a memória do sofrimento outros carregam uma ética de convicção que até hoje até ao fim lutarão para que aquilo não volte a acontecer a eles aos deles mas essa gente está a acabar e... e a verdade é que a democracia sobreviveu à Segunda Guerra Mundial por um tris foi por um tris antes dessa guerra recludir a democracia já estava profundamente desprestigiada todas as ditaduras da Europa continental tinham um enorme apoio popular na União Soviética os arquinimigos da liberdade os comunistas era um regime fortíssimo gozando de grande apoio popular a democracia a França campeã continental da democracia foi esmagada sem um suspiro parecia o canto de finados da democracia se a Inglaterra e o Churchill tivessem aceito uma paz desonrosa ou tivessem sido derrotados pelo Hitler a democracia tinha acabado sobreviam os Estados Unidos um país original do outro lado do mundo no novo mundo a democracia tinha acabado como acabou quando Filipe da Macedónia conquistou Atenas como acabou com a diferença que Filipe da Macedónia deu mais luta aos Macedónios os atenienses deram mais luta aos Macedónios do que os franceses aos Alemães mas a verdade é que foi assim e foi erradicada durante mil anos e pelo Targo estabeleceu o cânone antidemocrático durante mil e tal anos não teve prestígio por cima democrático Carlyle dizia grande reacionário dizia com um enorme prazer como é possível defender um sistema que diz que consegue transmutar a ignorância individual em sabedoria coletiva a democracia não teve nem prestígio nem força nem prestígio intelectual nem força teve pouquíssimos defensores na história a nossa missão é gigantesca a nossa missão é demonstrar que o Sócrates o Platão e o Aristóteles estavam enganados a nossa democracia vai sobreviver porque nós gostamos dela e vamos defendê-la porque não queremos viver não vale a pena viver de outra maneira o Sócrates não podia saber que ia ser quem foi para a cultura ocidental não podia adivinhar o Sócrates nunca esclareceu porque é que o período de ouro de grego foi democrático porque é que todos andaram lá aos saltos na democracia ao Platão o Aristóteles porque é que todos os grandes dramaturgos os grandes autores clássicos porque é que o período de grego foi ateniense foi ateniense e democrático isso o Sócrates não nos esclareceu mas provar que o Sócrates não tinha razão é uma grande tarefa é uma grande tarefa é uma tarefa gigantesca não é contra o Bolsonaro é contra a história é contra a história aquilo durou menos de 200 anos e a nossa experiência democrática é também chegar a chegar ao fim do prazo essa é a grande questão saber se nós vamos aguentar ou não sobre a liberdade e para acabar eu tinha aqui uma coisa para vos dizer e já agora queria dizer é só o seguinte os gregos achavam que a história era circular porque nós não saíamos não saíamos de certas de certas de certas condicionantes que não que não que não que não sofriam alteração mais importante das quais a nossa própria natureza e achavam que a vida era uma tragédia a vida era uma tragédia a vida era curta e era brutal quer dizer a nossa vida é curta nós vivemos muito menos tempo de qualquer uma das árvores com as quais nos cruzamos não olhamos para elas biologicamente são muito mais bem sucedidas quer dizer duram muito mais tempo do que nós a nossa vida é pequenina a nossa vida é dura há coisas que nós temos que nós podemos ser livres podemos ser muito livres até podemos ser mais livres que alguma vez fomos no passado não nos conseguimos libertar da lei da morte não há liberdade contra a morte não nos conseguimos libertar da doença vamos ter que sofrer e ver os nossos próximos e amigos e pessoas de quem gostamos sofrer e vamos ter que lidar com a morte das pessoas queridas nem sei como é que nós nos conseguimos restabelecer desse horror e desse sofrimento que é ver aquelas pessoas que dão sentido da nossa própria vida desaparecerem no nada e a verdade é que os gregos achavam que mesmo assim a vida valia a pena e ela só vale a pena se realmente for para defender a liberdade não serve rigorosamente para mais nada andar por aqui enquanto for possível a defender a liberdade contra todos os brutos há brutos de direita há brutos de esquerda há inimigos porque estão permanentemente a emergir dentro das pedras da calçada novos e novas vagas de inimigos da liberdade nós estamos aqui para defender a liberdade aqueles que têm fé eu não tenho eles apesar de tudo a vida para eles tem uma transcendência qualquer tem um sentido que vamos chegar à fé vamos chegar à fé porque toda esta experiência dolorosa que seja tem um significado metafísico para quem não se pode amparar com a fé só lhe resta isto defender a liberdade porque não há outra vida humana digna e hoje não, só voltar gostei muito exatamente não gostei da tua primeira intervenção mas gostei muito agora desta última e das últimas e estou completamente de acordo contigo no fundo é para sairmos um bocadinho dos gregos é voltar ao LOC voltar ao LOC é ler ali está lá tudo era um grande reacionário bom, era o homem da propriedade defendia a propriedade depois foi considerado reacionário porque defendia a propriedade eu não considero é o homem da liberdade de facto e aí estou de acordo a liberdade só vale a pena viver para lutar pela liberdade e gozá-la já agora e gozá-la claro mas deixem-me então só acrescentar uma coisa neste contexto eu olho para este para este para este evento que aqui está como também fui convidado pela Ana Catarina que agradeço estar aqui houve muita coisa que foi dita eu estive aqui durante toda a parte da tarde houve muita coisa que foi dita com a qual eu concordo houve algumas coisas com as quais eu não concordo não estou de acordo mas ainda bem porque a liberdade é exatamente isso é poder sentir e cada um de nós tem uma história diferente cada um de nós cada um de nós nesta sala teve momentos de tragédia e eu gostava eu não gostava só de pôr o peso na tragédia eu acho que há uma importância enorme no humor na capacidade de transmitir verdades com humor aliás a melhor maneira de transmitir uma verdade é com uma forma humorística de o fazer é transmitir uma ideia com alguma ironia no processo que é difícil de fazer eu não sei fazer mas conheço pessoas que sabem fazer isso muito bem e tenho um enorme respeito para essas pessoas e portanto acho que o que está aqui a passar-se é um exemplo daquilo que nós defendemos eu gostaria de dizer nós no Partido Socialista eu não sou filiado do Partido Socialista mas estou no Partido Socialista com muita honra e com muito gosto porque penso que a grande maioria das coisas que o Partido Socialista defende são princípios e valores que eu defendo que sempre defendi eu venho de uma família complicada também meu pai foi perseguido politicamente criaram que não vou agora contar a história da minha família mas de facto há esta defesa profunda da nossa liberdade de fazer perguntas a nossa liberdade de ser curioso a nossa liberdade de ser imaginativo para pensar em respostas e as respostas têm muitos nomes diferentes nas ciências mais duras chamam-se hipóteses nas ciências menos duras chamam-se narrativas e nas ciências humanas chamam-se histórias ou chamam-se mitos e a gente vai buscar a esses mitos a essas histórias muito daquilo que nós usamos para conseguirmos viver cada dia que aqui estamos e portanto este tipo de de debate com mais energia do Sérgio com mais veemência ainda bem ainda bem que eu agradeço ou com esta convicção que Iren também vos transmite mostra que nós não temos que estar de acordo necessariamente com tudo aquilo que está aqui a ser discutido mas sabemos todos nesta sala espero eu que o nosso desígnio principal é defender a liberdade de fazer perguntas de imaginar respostas e testar essas respostas quer sejam na ciência nas ciências duras nas ciências menos duras as ciências humanas poder testar essas respostas não há ninguém nesta sala que não tenha meia dúzia de livros ou que não tenha visto meia dúzia de filmes que mudaram a sua própria vida que não tenha meia dúzia de experiências com pessoas muito queridas suas da família ou escolhidas que mudaram a nossa vida e nos fizeram nos fizeram fazer perguntas diferentes perguntas novas para as quais não tínhamos respostas e às vezes encontramos as respostas nos sítios mais extraordinários portanto eu queria agradecer à Catarina a Ana Catarina o privilégio de me ter incluído neste debate não sabia que ia estar aqui no meio destas duas forças da natureza felizmente apreciei muito e se calhar agora terminava não sei se se querem eu se calhar terminava e passávamos para a fase final muito obrigado e aí E aí